Olá, eu sou Rocinho Macedo e estou aqui no banheiro. E no banheiro você sabe que você tem imunidade. É igual no parlamento, aqui você tem imunidade banheiral. Lá é a imunidade merdal. E aqui é a imunidade banheiral. Você pode falar o que você quiser. E é muito legal porque agora eu vou desabafar como todo brasileiro nesse momento. Estamos passando por uma crise grande e eu comparo o Brasil de hoje. Hoje, esta sexta-feira, o Brasil está literalmente igual um jogo de futebol. É, mas um jogo de futebol de criança. Sabe aquele jogo de futebol de criança que tem o time da direita de camisa e o time da esquerda sem camisa? É, aí o time da esquerda está perdendo o jogo, mas está perdendo o jogo feio. Tem vários jogadores expulsos. Bota a bola debaixo do braço para não ter mais jogo de jeito nenhum. Toda criança faz isso, né? Hackeou uma conversa do juiz com os bandeirinhas. Não aceita o VAR. Não aceita que o jogo recomece sem seus jogadores que foram expulsos por cometerem irregularidades. E ainda bota a torcida para invadir o campo. E a bola do Brasil? Continua igual essa aqui, ó. Muxa! Muxa!